Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com 100. Bom dia a todo mundo, são 8h35 da manhã do dia 14 de setembro de 2003. Eu começo com um disclaimer, sempre o que eu falo aqui não é nada além da forma que eu invisto, método que eu uso de investimento, não é de qualquer forma moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem com dia misto para o portfólio, está o volume muito baixo, destaque positivo para a Cirela, com evolução de preço de 8,39%, 8,69% eu acho. Bom, aqui está 39%, mas talvez tenha sido 8,69%, eu lembro de ser 8,7% aproximadamente. De qualquer forma, o Delta está com forte volume, a Cirela, o restante dos ativos com volume baixo. Nos acontecimentos a gente tem a Camille divulgando o resultado, a análise sai no final de semana, está lembrando que ela tem uma temporalidade fiscal diferente, por isso o resultado do primeiro trimestre sai agora. BRF levantando 5,4 bilhões de reais com o follow-on, acertando ali no 9 reais por ação, assim como a MRV que levanta 1 bi acertando por ação 12,8 reais no follow-on. A DASA analisada ontem, comentando as alterações dos cargos técnicos ali de enfermagem, ao mesmo tempo que a gente tem discussão do piso de enfermagem, que acaba levantando uma questão que pode vir a ser negativo ali, indicativo da forma que a gestão leva à operação da DASA. Então, não positivo a via focando em ganho de eficiência com redução de funcionários, o que eu vejo como positivo, um andamento para a melhoria da eficiência da operação. O PPI, o preço produtor dos Estados Unidos, vindo aí abaixo do esperado em 0,1%, mais um indicativo de arrefecimento da inflação nos Estados Unidos, o que acaba sendo positivo ali no controle da inflação, sem ter grandes danos à economia até o momento. Ciro Nogueira, do PP, dizendo que não vai impedir integrantes do PP de serem ministros, o que mostra aí a continuidade da aproximação do centrão com o atual governo, que ajuda ali na governabilidade e também reduz o ímpeto ali de tomada de medidas mais agressivas, extremadas para a esquerda ali no caso. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, a Via, Lojas Renner, a Zempi, Guararapes, Alpargatas, Pets e Dux e Azul. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com o Ponto da Tese. Valeu galera, beijão!